Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do Pré-Enem, a jaqueta jeans com as mangas pretinhas em moletom e uma encharpe nos tons de rosa. Estou aqui então para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias, dando continuidade nos nossos estudos da geometria espacial. Aqui eu deixo para vocês, como sempre, o e-mail e também o Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas e ali no QR Code, se vocês quiserem assistir as aulas que já foram transmitidas, reassistir, retomar alguma das aulas, se vocês perderam. Então, ali no QR Code, vocês têm todas as aulas de todos os componentes. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aí na geometria espacial. Na nossa aula, então, de número 48, como calcular uma pirâmide. Então, nós vimos aí na última aula a questão dos prismas. Hoje, nós vamos estudar as pirâmides, que fazem parte da geometria tridimensional, dos poliedros. E as pirâmides em um formato que a gente já está até acostumado a visualizar. Hoje, nós vamos até falar um pouquinho das pirâmides do Egito, que são monumentos muito importantes, que fazem parte dos estudos da matemática. Então, para a gente dar início, eu trouxe aqui para vocês o que significa a pirâmide, como é que a gente pode representar esse sólido. Uma pirâmide, então, é um sólido geométrico do tipo poliedro, ou seja, ela não possui superfície curva. Ela sempre tem uma ponta em cima dela, de onde partem segmentos de reta até a base, onde ela está apoiada. A sua base pode ter diferentes formatos, assim como nós vimos nos prismas. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma pirâmide e dos elementos que compõem essa pirâmide. Então, nós temos aqui a base dela, que ficaria apoiada no plano, ali no chão, por exemplo, das pirâmides do Egito, que tem essa base quadrangular. E nós temos um ponto lá em cima, e desse ponto partem os segmentos de reta, que montam, que compõem as nossas faces. Novamente, nós temos, então, as arestas. Aqui a gente chama, então, aresta da base, os segmentos que formam a nossa base, e as arestas laterais, que partem desse vértice, lá no topo, até chegar na base. Nós temos as faces, então, seriam as faces laterais e a nossa base. Nós temos a altura da nossa pirâmide, e aqui é destacado o apótema. Na aula passada, nós falamos o que significa apótema. Quando nós falamos aqui o apótema da nossa pirâmide, seria esse segmento que está aqui na face lateral. Ele é um segmento que parte do centro, ou aqui, no caso da pirâmide, ele parte do vértice, e chega até o ponto médio da aresta da base. Ele forma sempre um ângulo de 90 graus. Esse seria, então, o apótema. Assim como a gente pode construir o apótema relacionado à base também. parte ali do vértice central até chegar à metade da aresta da base. Seria, então, o nosso apótema. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de diferentes pirâmides. Então, nós temos uma pirâmide triangular. Ela possui, então, a base com o formato triangular. E como a base tem três arestas, nós temos três faces laterais. Pirâmide quadrangular. Então, a base é formada por um quadrilátero. Quatro lados, quatro arestas da base. Então, quatro faces laterais. Pirâmide pentagonal. Então, a base é formada por um pentágono. Possui, então, cinco faces laterais. E o último exemplo, a pirâmide hexagonal. Então, a base é um hexágono e ela possui seis faces laterais. O que a gente consegue observar? O número de faces laterais é exatamente o número de arestas da base. Então, se a nossa base é um pentágono, cinco lados, eu tenho cinco faces. Outra coisa importante é o formato dessas faces laterais. Nas pirâmides, as faces laterais sempre serão triângulos. Independente do número de faces. O formato sempre vai ser triangular. Aqui eu trouxe mais dois exemplos. Uma pirâmide reta e uma pirâmide oblíqua. Como é que a gente pode classificar? Se a gente pensar aqui no nosso ponto, o nosso vértice da pirâmide, aquele ponto lá em cima, se eu traçar um segmento que vai desse ponto até a base, esse segmento tem 90 graus, a nossa pirâmide é reta. Então, a gente diz que a altura da nossa pirâmide, ela coincide com esse segmento de reta que vai do vértice até a base. Sendo, então, perpendicular. E a nossa pirâmide oblíqua não acontece isso. Porque se a gente imaginar como se fosse a projeção, a vista lá de cima, esse vértice aqui não vai coincidir com esse pontinho central da base. Então, se nós traçarmos um segmento que vai do vértice até a base, ele não vai formar os 90 graus. Então, a gente diz que essa pirâmide é oblíqua. É como se ela estivesse um pouquinho caidinha. Então, a diferença entre a pirâmide reta e a pirâmide oblíqua. Aqui eu trouxe a planificação. Nós vimos na aula passada a planificação dos prismas. E aqui nós temos alguns exemplos da planificação de pirâmides. Então, aqui a pirâmide com a base quadrada. Nós temos ali as quatro faces laterais. Aqui uma pirâmide com a base pentagonal. Com a base pentagonal, hexagonal. E aqui nós temos o formato de uma pirâmide que ela recebe um nome específico, que é o tetraedro. No tetraedro, a base é um triângulo. As faces laterais também. Mas nós conseguimos observar que nós temos, então, ali, quatro triângulos equiláteros. Quando a gente planifica essa figura. Ela recebe esse nome especial de tetraedro quando ela é uma pirâmide que a base é triangular. E também todas as arestas, tanto da base quanto as arestas laterais, têm a mesma medida. Então, ela recebe esse nome específico. Ali, então, alguns exemplos das planificações possíveis em algumas pirâmides. Seria, novamente, aquele formato dela desmontada. Quando a gente imprime ali a figura da pirâmide para depois recortar e montar. Aquela impressão, num plano, seria a forma dela planificada. Aqui nós vamos falar brevemente, então, das pirâmides do Egito. Elas são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Há cerca, então, de 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as três mais conhecidas são, então, as pirâmides Keops, Kefren e Miquerinos, na Península de Gizé. Então, também conhecidas como as pirâmides de Gizé. Esse conjunto arquitetônico é guardado pela esfinge, um ser mitológico com o corpo de leão e a cabeça de um faraó. Aqui eu trouxe a imagem das pirâmides para a gente dar uma olhada. Então, são as três maiores pirâmides que nós temos. Todas elas, então, possuem ali a base quadrangular. E nós podemos observar, então, o topo da nossa pirâmide, os lados, as faces laterais e essa base quadrangular. A pirâmide de Keops é o maior túmulo do mundo, com 123 metros de largura na base e a sua altura de 174 metros. A pirâmide de Keops é constituída por 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado 20 anos e contou com força de 100 mil homens. Então, a gente consegue imaginar todo esse processo ali de construção para chegar nas pirâmides que hoje a gente consegue visualizar, consegue ir lá visitar elas. Aqui eu deixei uma imagem só, trazendo, então, ali as pirâmides, onde a gente consegue, então, visualizar todo esse processo. São monumentos muito conhecidos e a gente sabe, então, a importância delas no estudo da matemática. Inclusive, algumas aulas atrás, a gente trabalhou a questão de descobrir a altura da pirâmide, como foi feito para chegar na altura dela lá há muito tempo atrás, onde eles conseguiram observar que em determinado momento do dia, o sol fazia ali a sombra da pirâmide e o comprimento da sombra tinha exatamente a mesma altura. Eles conseguiram, então, descobrir a altura da pirâmide através da semelhança de triângulos que nós vimos aí há um tempinho atrás. Inclusive, é muito bacana vocês retomarem os estudos, principalmente da geometria plana, onde nós vimos todas as figuras, os triângulos, que fazem parte da nossa geometria espacial. Então, agora nós vamos partir ali para os cálculos. Primeira coisa que nós vamos ver é a área de uma pirâmide. A área, então, a gente representa ali por A, seria a soma entre a área da base e a área das suas faces laterais. Então, aqui nós temos a área, representada por A, seria a área lateral, AL, mais a área da base, AB. A área das faces laterais de uma pirâmide é obtida pela soma de todas as áreas de cada uma de suas faces. Então, como nós vimos lá na aula passada, nos prismas, para a gente chegar ali na fórmula, na área lateral, nós vimos que as áreas, as faces laterais, elas são iguais. Então, a gente calcula uma dessas áreas e multiplica pela quantidade de faces. Então, basicamente, para chegar na área lateral, a gente vê o formato, sempre vai ser triangular as faces, como nós vimos. Então, calcula a área ali de uma delas e vê quantas faces laterais nós temos. Já a área da base, ela depende do formato da base da nossa pirâmide. Então, se há uma base ali quadrangular, a gente vai calcular a área de um quadrado. Se for pentagonal, calcula a área de um pentágono. Então, tudo aquilo que a gente viu na aula passada. A diferença é que na pirâmide nós só temos uma base. Então, nós vamos calcular as áreas das faces laterais e somar com a área da base. Nós conseguimos também calcular o volume de uma pirâmide. E ele depende, então, diretamente da área da base e da sua altura. Então, o volume de uma pirâmide qualquer é igual à área da base vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. Pode ser dado, então, pela fórmula. O V do volume é igual à área da base vezes a altura. Então, AB vezes H, dividido por 3. No cálculo da pirâmide, nós sempre dividimos o volume por 3. Então, aí fica também a fórmula para calcular o volume. Aqui entra um detalhe muito importante que a gente estuda, que é o que nós chamamos de tronco de pirâmide. Quando fazemos a secção transversal na pirâmide, como se a gente fizesse um corte ali na nossa figura, esse corte, então, é semelhante à nossa base. Porém, se nós retirarmos essa tampa, a parte superior do corte, nós teríamos, então, aquele pedacinho que contém o vértice e o restante seria o tronco. Aqui eu trouxe a imagem para vocês. Nós temos, então, uma pirâmide qualquer. Nessa pirâmide, a gente fez aqui o que nós chamamos de secção transversal. A secção transversal seria um corte, e esse corte é paralelo à nossa base. Então, nós temos ali uma figura semelhante. Por quê? Aqui, após o corte, nós teríamos uma pirâmide, só que menor. A base é semelhante à base da pirâmide normal, só que se nós retirarmos essa parte, nós ficamos com o tronco de pirâmide. Seria o corte, só que sem aquela parte do topo. Então, a secção transversal é o corte, feito por um plano paralelo à base. E quando é feita a secção, formam-se dois sólidos geométricos. Uma pirâmide menor e o tronco da pirâmide. Observem aqui no tronco, nós temos o que nós chamamos de base menor e base maior. Seriam as duas bases que nós identificamos. E a altura seria a distância entre essas duas bases. A base maior e a base menor sempre são compostas por polígonos semelhantes. Então, pode ser triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos ou qualquer outro polígono. Além disso, as faces laterais de um tronco são sempre trapézios. Por que trapézios? Porque se a gente fizer esse corte aqui, nós temos que essas duas bases da nossa pirâmide são paralelas. E as faces laterais seriam, então, quadriláteros. Mas nós sabemos que em um quadrilátero, quando um par de lados opostos são paralelos, recebe o nome, então, de trapézio. Então, no nosso tronco de pirâmide, além de ter ali as duas bases e a altura, nós temos que as faces laterais serão compostas por trapézios. Aqui eu trouxe a área, como é que a gente calcula a área total ali de um tronco de pirâmide. Então, nós temos duas bases agora, o tronco sempre vai ter duas bases. Então, eu tenho a área da base maior e a área da base menor. Lembrando que as bases são polígonos semelhantes. E nós temos, de novo, a área lateral. Só que aqui, a área lateral, então, será compostas por trapézios. Calculamos a área de um trapézio e multiplicamos pelo número de faces laterais. Novamente, o mesmo processo. A única coisa que a gente considera diferente são duas bases, uma menor e uma maior. Aqui eu trouxe a fórmula para a gente calcular o volume. Essa fórmula não precisa se desesperar. Como é que eu vou lembrar dessa fórmula? A gente consegue calcular o volume de um tronco calculando o volume da pirâmide antes de ser feito ali o corte e o volume da pirâmide após o corte. Mas, tem essa fórmula específica para calcular o volume de um tronco de pirâmide. Mas, então, de novo, é muito comum calcular a diferença entre o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor. Quando, então, realizada a secção transversal. A fórmula, então, do volume do tronco é dada por a altura do tronco, que multiplica a área da base menor mais a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Tudo isso dividido por 3. É uma fórmula ali um pouquinho mais complicada da gente lembrar, mas aí, ao longo das nossas aulas, eu vou mostrar para vocês, então, a forma de calcular o volume de um tronco sem utilizar essa fórmula e depois a gente até pode ver utilizando a fórmula, tá? Mas aqui é mais para conhecimento de vocês. Existe uma fórmula para calcular o volume do tronco. Mas, se não lembra, não tem problema. Na matemática, a gente sempre consegue achar um caminho mais fácil de chegar na resposta. Para a gente praticar, então, eu trouxe uma questão do Enem de 2019. A nossa questão diz o seguinte. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de madeira que, em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma das secções está indicada na figura. Então, aqui nós temos a figura que representaria o sólido geométrico. nós temos um tetraedro. Lembrando que o tetraedro é uma pirâmide que tem ali a base triangular, mas todas as arestas têm a mesma medida. E aqui na figura, as arestas são representadas por A. Quando a gente fala ali no tetraedro truncado, é porque vai ser feita ali secções. Uma dessas secções transversais, mostra aqui na figura. Lembrando que quando a gente forma uma secção, a gente tem uma figura semelhante, só que menor. E cada aresta dessa secção aqui, ela vai ser a medida da aresta original, só que dividido por três. Ou um terço daquela aresta. Aqui ao lado, a figura mostraria, então, após ser feito esse corte, nós realizamos a secção, tiramos o topo, e ficaria aqui um corte. Então, essa figura é para a gente se basear nela para chegar nas outras secções que vão ser feitas. Aí, a nossa questão ainda nos diz o seguinte, essa luminária terá por faces. Então, nós temos ali as nossas alternativas. Letra A, quatro hexágonos regulares e quatro triângulos equiláteros. Letra B, dois hexágonos regulares e quatro triângulos equiláteros. Letra C, quatro quadriláteros e quatro triângulos isósceles. Letra D, três quadriláteros e quatro triângulos isósceles. E a letra E, três hexágonos regulares e quatro triângulos equiláteros. Então, nas nossas alternativas, a gente consegue visualizar que tem diferentes formatos ali. Então, vamos buscar chegar em uma dessas alternativas para ver qual delas está correto. Aqui eu trouxe a nossa imagem. Então, o nosso tetraedro vai ser feita ali, então, as secções. Como nós temos quatro vértices no nosso tetraedro, nós teríamos três vértices aqui na base, mais o vértice da pirâmide lá em cima. Então, como nós temos quatro vértices, serão realizadas quatro secções. Cada uma delas sobre uma das faces. Então, novamente, quatro vértices. E aqui nós temos, então, as faces laterais. Ali eu destaquei para a gente analisar uma das faces. A gente sabe que esse formato aqui é de um triângulo equilátero, né? Porque o nosso tetraedro possui todas as arestas da base e arestas laterais de mesma medida. Então, aqui eu puxei essa figura para a gente visualizar. Um triângulo equilátero. Só que vai ser feito, nesse triângulo aqui, a gente já consegue visualizar três das secções que vão ser feitas. E após fazer as secções, nós vamos ter aqui, em cada um dos vértices, um triângulo, também equilátero, só que menor, né? Essa seria a visão de cada uma das faces. Então, após realizar as quatro secções, nós teremos formados ali na figura, quatro triângulos equiláteros e quatro hexágonos regulares. Onde é que estão essas figuras? Se a gente observar aqui, eu tenho três triângulos equiláteros e essa figura que ficou aqui no meio, entre as secções, ela tem exatamente seis lados e seis lados congruentes. Então, aqui estariam os nossos hexágonos. Só que a gente precisa visualizar que essa figura aqui seria de uma das faces, né? E nós vamos considerar, então, todas as faces. As quatro secções, né? Formando, então, quatro triângulos equiláteros e quatro hexágonos regulares. Vamos, então, buscar a nossa alternativa correta. Quatro hexágonos regulares e quatro triângulos equiláteros, letra A. Seria a nossa alternativa correta. Então, aqui, gente, nós trabalhamos a questão da pirâmide, mas não entramos ali nos cálculos em si, né? Nós desenvolvemos, então, um pouco dessa prática de realizar ali secções, fazer cortes nas figuras e identificar alguns formatos ali geométricos, inclusive aqui, né? A nossa geometria plana. Nas próximas aulas, então, nós vamos estudar os corpos redondos. Então, aqui nós vamos deixar para trás os nossos poliedros, que foram os prismas e as pirâmides, e nós vamos entrar ali nos corpos redondos. Então, a gente vai estudar a esfera, o cilindro e o cone, que são os principais formatos que a gente estuda aí na geometria espacial. Certo, gente? Conto com vocês, então, na próxima aula, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo Partiu Passar.